Vou deixar te apresentar, mas o Diego é um dos confundadores da Viva Real, que é uma da startup mais reconhecida, que eu mais admiro do ecossistema brasileiro, sobre um tema bem importante da vida de pão, que é tipo imobiliário, que são perguntas fortes sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer, onde eu quero viver. Mas o nosso formato de conversa é super informal, então a ideia é de saber o que se fazia antes, como foi essa criação e basicamente a história. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Eu sou formado em administração de empresas, então tive já uma formação de negócios, me formei na GV aqui em São Paulo. E durante a faculdade eu sempre tive um viés voltado para o empreendedorismo. A minha faculdade sempre foi muito voltada para a área financeira e de consultoria, não tinha muito espaço para empreendedorismo. Me formei em 2003 e foi logo depois da bolha da internet, então quem trabalhava com internet era praticamente um párea na época, tipo, está indo trabalhar em uma área que não tem futuro. O negócio é consultoria, finanças, mercado imobiliário. Depois a gente viu em 2008 o que aconteceu, com tanto foco financeiro das coisas. É a roda gira. Exatamente. Eu fiquei um período, depois de formado, fui fazer um intercâmbio pela ESEC, fiquei um período na Espanha, trabalhando, experiência bastante generalista em administração. Falou que você tinha um viés empreendedor, porque você já tinha criado uma coisa, ou passivou de startup? Na verdade eu tinha planos de criar algo, mas uma coisa que eu me recusava durante a faculdade era me especializar durante a faculdade. Então, alguns queriam só finanças, outros marketing, em geral lá era só finanças. E eu queria, na verdade, aprender como a empresa funcionava como um todo, ter uma visão mais holística, mais completa do negócio. E eu percebia que os colegas todos queriam já corporate finance, investimentos e assim por diante. Mas o que aconteceu? Eu fiz esse intercâmbio na Espanha, fui trabalhar em uma pequena empresa do ramo alimentício, tive uma primeira exposição a esse ambiente de pequena empresa e de grandes responsabilidades, time muito enxuto, muito pequeno, apesar de ser uma área ainda muito pouco inovadora, a área industrial naquela época. E depois disso eu passei um período de cinco anos trabalhando numa empresa da minha família, meu pai é engenheiro mecânico, tem uma empresa na área de engenharia mecânica. E eu passei cinco anos ali estruturando toda a parte de negócios da empresa, então ele sempre focou na parte técnica e comercial e eu acabei atuando em várias frentes, estruturei todo o back office da empresa, a área comercial e assim por diante. Participei lá de um crescimento, de uma empresa também de cunha industrial, de um crescimento de 20 pessoas para mais de 250, então pude ter essa expansão de negócio, participando na frente do negócio e com uma exposição muito ceda, muita responsabilidade ali. Mas em 2008 foi um momento chave de virada, que foi o que no Brasil aqui se chamou de Amarolinha, foi uma crise que afetou a indústria e na época eu tive que enxugar a equipe pela metade da empresa. A gente demitiu 120 pessoas, demitimos, então foi um ano de demissões o ano inteiro. Quando chegou o final do ano eu falei, eu quero ir para o mercado que está crescendo, não quero ficar mais trabalhando no ramo industrial. E estava chegando ali a internet já num outro momento e me deu essa vontade de empreender na área de internet. No final de 2008 retomei contato com o Brian, que é um dos fundadores do Viva Real, Brian americano. Nós tínhamos estudado juntos em um outro intercâmbio na Argentina, em 2001, aliás na época do panelaço lá, na época de crise na Argentina. E a gente retomou o contato via LinkedIn, ele me contou um pouco por cima que ele estava criando o site Viva Real nos Estados Unidos, queria abrir no Brasil e em outros países. E aí na Colômbia ficava o desenvolvimento do site. O site foi primeiro lançado nos Estados Unidos, Viva Real US, em 2008. Pegou em cheio crise imobiliária assim que lançou o site. Então lançou, foi péssimo momento. E além do timing ruim de mercado, a Zillow na época acho que teve um aporte de uns 80 milhões de dólares. Então foi uma coisa muito absurda do player leader pegando um aporte. Ficou bastante insustentável criar um marketplace no mercado que já estava tão competitivo e em crise. Explica um pouco o que fazia a Viva Real. Não sei se é a mesma coisa hoje do que antes, mas... Olha, eu não sei também como é que a gente está de tempo aí. Você me fala que aí eu vou encurtando as histórias, só para ter uma ideia. Mas o Viva Real já foi, depois de várias pivotadas, que se tornou a Viva Real. Mas encurtando um pouco a história, o Thomas e o Brian se conheceram na Colômbia. Os dois com esposas colombianas na época. Começaram a empreender juntos. Começaram a fazer primeiros sites para todos os públicos lá na Colômbia. Rapidamente perceberam que fazer sites em geral, de forma sem diferenciação, era uma estratégia não muito sustentável. Então depois de algum tempo, de alguns anos, fornecendo sites assim. E além dos sites, tinha uma empresa de traduções, que o Brian fazia traduções em inglês e espanhol. E aí depois, numa pivotada, eles já juntaram os dois negócios. Começaram a fazer sites bilíngues para o mercado imobiliário. Então já deu uma segmentada maior no mercado americano. Então, numa pivotada, juntaram a empresa de tradução com a empresa de sites. Fizeram uma empresa de sites bilíngues no mercado imobiliário americano. Essa empresa foi crescendo, conquistou ali uma boa quantidade de clientes. Tinha uma equipe que se pagava, chegou no break-even. Mas eles perceberam que o negócio tinha um potencial limitado de crescimento. Foi aí que eles resolveram criar uma startup dentro da outra, já naquela época. Porque a ideia era de vender para, tipo, a corporadora. Ela vendeu sites para corretores de imóveis e imobiliárias nos Estados Unidos. E eles estavam vendendo muitos sites bilíngues, em espanhol e em inglês. Sites bilíngues. Mas eles perceberam que faria mais sentido criar um portal de imóveis. Por isso, foco primeiro nos Estados Unidos, que era o mercado que eles já estavam. Porque muitos clientes pediam se eles não podiam cuidar do marketing dos imóveis. E aí eles criaram, com uma startup dentro da outra, criaram o portal VivaReal.us. Foi desenvolvido durante o ano de 2007, lançado no comecinho de 2008. Então, nessa etapa, ainda não era uma empresa, era um site que foi lançado para ver o que dava. Era um portal. Era um portal de imóveis que conectava. Só que, no caso do mercado americano, tinha uma coisa interessante. Que lá eles têm um sistema chamado MLS. Que é um sistema que concentra todos os imóveis do país que estão disponíveis. No Brasil não existe isso. Então, nos Estados Unidos, assim que foi criado o site, foi muito rápido para plugar ali alguns milhões de imóveis dentro do site. Tinha essa facilidade para ter acesso ao conteúdo. Então, o site foi lançado nos Estados Unidos e aí chegou nesse ponto da história em que eles viram que não era um mercado tão interessante por ser muito competitivo para agregar o que é importante no marketplace ou numa plataforma digital, que é consolidar a oferta e consolidar a demanda. Eles perceberam que o mercado americano ia ser muito complicado dominar essas duas frentes. E aí foi justamente ao lançar no mercado americano, eles foram aprendendo muito sobre SEO com a empresa de sites e depois com o portal nos Estados Unidos. Quando, depois de mais uma pivotada, resolveram abrir os portais na América Latina. Então, a ideia era ser o mercado livre dos imóveis na América Latina, nessa etapa. E aí eu fui o cofundador responsável por abrir a operação do Viva Real aqui no Brasil. Então, era um site que não tinha um negócio ainda estruturado. Eu fui o responsável por transformar em negócio aqui no Brasil. Resumindo, encurtando um pouco a história, depois de alguns anos a gente percebeu que essa estratégia de crescer em vários países no marketplace não ia funcionar. E a partir de 2011 a gente passou a focar 100% no Brasil. Então, a gente começou aqui, transformou em negócio e depois focou, fechou tudo o que tinha fora do Brasil. E a empresa de sites acabou sendo abandonada em algum momento. para focar no negócio principal aqui no Brasil. Entendi. Esse é um pouco do resumo da história. E no início no Brasil não tinha esse MLS que você falou, americano? Não tinha e não existe ainda. É, não. Agora virou o Viva Real, porque está tudo lá. Exato. Mas então como você começa? Você vai bater a porta de todos os corretores? Então... Você começa com a oferta, imagina. Você precisa ter um imóvel antes de buscar cliente. Tem um problema em marketplace que é o do ovo e da galinha. O que vem primeiro, a oferta ou a demanda? Na minha opinião, o que vem primeiro é a oferta. Porque se a demanda chegar e não tiver a oferta, ela vai embora e não vai se engajar e não volta. Mas trazer a oferta e não gerar resultado com a demanda, você não consegue fazer o anunciante se sentir satisfeito. E a gente foi aprendendo na raça, por necessidade, algumas estratégias que acabaram funcionando e a gente foi multiplicando. Então, por exemplo, a gente percebeu que oferecer um teste gratuito por um tempo limitado era uma boa estratégia no nosso mercado. Então eu visitava a imobiliária e não vendia. Eu simplesmente convidava para que ela anunciasse, de graça, por três meses no começo, esse período depois diminuiu. Se ela gostasse do resultado, depois ela poderia comprar um plano pago. E aí a gente tinha ali, por exemplo, três meses para gerar resultados para aqueles anunciantes que eu estava trazendo. Muito rápido eu descobri também que eu era... Eu cuidava então dessa parte de desenvolvimento de negócios e marketing B2B, de trazer os anunciantes. E fui desenvolvendo isso... Eu trabalhei um ano e meio num home office aqui em São Paulo, então eu tinha que me desdobrar. E foi interessante porque eu me descobri um vendedor preguiçoso. Eu não gostava de ficar prospectando cold calling, de ficar ligando, perguntando, e aí, quer me receber? E aí eu comecei a perceber que tinha outros caminhos que eram mais rápidos para chegar. Que era o início de... Que hoje já é um conceito muito em voga, que é do inbound marketing, inbound sales, marketing de conteúdo. Eu comecei a palestrar, criei palestra, comecei a escrever artigos, comecei a produzir conteúdo. E aí o conteúdo começou a abrir portas e eu conseguia vender mais por causa do conteúdo. É sobre... Sobre marketing digital para o mercado imobiliário. Então, o que eu fazia? Eu chegava na imobiliária, fui percebendo as dores que eles tinham. Nos primeiros anos, entre os anos em que eu fiquei sozinho e que eu contratei a primeira equipe, eu visitei mais de mil imobiliárias e corretores de imóveis diferentes. Então, eu tinha uma boa noção das dores do mercado. E aí eu acho que esse é um ponto legal porque a gente nunca ficou numa solução muito... Achando que já tinha solução, mas a gente quis resolver a dor do mercado. Nesse caso, o consumidor encontrar o imóvel e quem tinha o imóvel poder vender esse imóvel ou alugar o imóvel. Então, eu percebi as dores que eram fazer o marketing digital eficiente. Ninguém sabia fazer marketing digital, estava tudo muito no começo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar primeiro um treinamento, que depois virou palestra, que era para ensinar a equipe da imobiliária a fazer marketing digital. Então, eu criei lá um treinamento, aplicava dentro de imobiliária. As pessoas começaram a gostar, começaram a me convidar em associações do setor para palestrar. E, assim, muito rápido as coisas mudaram. Porque um ano depois, eu tenho um exemplo, por exemplo, do Secov, que é o Sindicato Patronal do Mercado Imobiliário. A primeira vez que eu fui tentar falar com eles, me dei com a porta na cara. Não consegui marcar nem uma reunião com eles. Mas um ano depois, eu estava indo palestrar como convidado para um público de 200 imobiliários. Então, 200 pessoas em imobiliárias. Então, eu percebi muito rápido que o conteúdo abria portas. Outras coisas eram escrever. E um conteúdo relevante para eles, porque eles estavam percebendo. Exato, um conteúdo relevante. Exatamente. E não tinha ninguém fazendo nessa época. Não de forma segmentada. Porque, por exemplo, se você pensa em conteúdo sobre marketing digital, você tem muita oferta de conteúdo. Mas, se você pensa em marketing digital dentro do setor da sua startup, provavelmente não tem esse conteúdo bom. Ou não tem ninguém fazendo, ou não estão fazendo bem. Mas, raramente, você vai ter um bom conteúdo focado naquele mercado. Então, foi uma sacada que depois eu acabei usando também na Viva Decora, que é a plataforma de decoração e arquitetura, que eu criei a partir de 2014. Dentro da Viva Real. Isso é uma startup dentro da startup. Exato. Outro spin-off que está acontecendo agora, mas que foi outra startup que começou ali dentro. Um embrião que era para ser um produto, virou empresa. E agora a gente está em um momento de spin-off. O que faz a Viva Decora? A Viva Decora é uma plataforma de decoração e arquitetura que tem por objetivo ajudar as pessoas a criarem a casa dos sonhos. Então, foi meio que um processo natural. A pessoa encontrava o imóvel no Viva Real. Na Viva Decora, a ideia, então, é que a pessoa transforme na sua casa, crie a casa dos sonhos. E essa plataforma a gente procura unir consumidores, marcas divulgando produtos e as empresas divulgando, e os profissionais divulgando serviços. Então, a gente faz uma triangulação nessa plataforma. Mas, as estratégias que eu aprendi no Viva Real, a gente aplica muito na Viva Decora. Então, deu para pegar alguns atalhos, tanto na hora de consolidar a oferta, quanto para consolidar a demanda. Escolher o principal canal de cada lado e saber qual é o melhor canal ajudou a gente a poupar muito tempo. Muita cabeçada, muito tempo. Você voltou a fazer conferência sobre decoração de marketing digital? Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque, assim, no Viva Real, acabei ficando muito na área B2B. E na Viva Decora, hoje, como CEO, eu acabo tendo que entrar em outras áreas. Eu não posso dizer que eu tenho um conhecimento técnico, de tecnologia, muito avançado, mas é o suficiente para poder conversar com a equipe e poder entender as prioridades e transmitir também as prioridades para a equipe. Mas eu consegui, na Viva Decora, olhando para o lado B2C, que é da demanda, e o lado B2B, implantar estratégias de marketing, obviamente, com as equipes e com co-founders também focados nessas áreas. Mas, então, por exemplo, no lado B2B, antes do Viva Decora começar a ser desenvolvido, eu já tinha criado palestra sobre marketing digital para arquitetos e designers interiores. Então, antes que o portal estivesse lançado, eu já estava palestrando em eventos do setor, mesmo sem ter nenhum site lançado, nada lançado. E, às vezes, eu estou lidando com startups, o empreendedor sempre me pergunta ah, mas eu não tenho ainda pronto o MVP, estou parado esperando o MVP. Eu falo, mas para que você precisa de site? Para que você precisa de aplicativo? Dá para você fazer um blog, uma palestra, um evento, tem várias maneiras de fazer visitas, enfim, tem várias maneiras de validar o mercado. E foi legal porque eu visitei muita gente, como eu fiz no Viva Real, então eu visitei, nos primeiros meses, uns 50 arquitetos e designers interiores, com base nas dores deles. Eu criei as palestras e, depois de Viva Decora, começou a ser... A ideia começou em maio de 2014. Em julho, eu já estava palestrando em congresso do setor, já adentrando via conteúdo, já levando o conteúdo para dentro do setor, que era um conteúdo único, ninguém tinha visto ainda aquele conteúdo na época. E aí tem o outro lado da balança, que é o lado da demanda, que é também saber onde focar. Viva Decora tinha que fazer o desenvolvimento, só que eu tinha um desenvolvedor full stack. Era um cara só para fazer tudo. E esse um desenvolvedor, ele falou, vou demorar aqui, sei lá, três meses, que acabou virando quatro e meio, mas beleza, três meses para desenvolver a plataforma inteira, só que por já ter o conhecimento anterior de que tem outras formas de crescer, eu, na época, falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos já... Já tem a URL, a gente lança um blog em WordPress, depois a gente coloca o site dentro da URL. E foi o que a gente fez. Em uma semana, de um jeito meio ninja, acabei arrumando alguém para fazer o WordPress para a gente, porque eu não tenho conhecimento para eu mesmo fazer, mas em uma semana eu já estava com o blog rodando em WordPress, e nessa época eu consegui, então, um era o que o orçamento permitia, eu tinha um desenvolvedor e consegui trazer uma pessoa de conteúdo, e eu. Então, eu fazia a palestra, a pessoa de conteúdo escrevia para o consumidor no blog e o desenvolvedor ia fazendo o site. Nessa fase, o que a gente fez? Entre maio e outubro, que foi quando foi lançado efetivamente o site, então a gente teve aí cinco meses, na verdade, na verdade ele desenvolveu em quatro, aquele entrou depois, mas esses cinco meses, essa pessoa ficou freneticamente fazendo textos para o blog para serem indexados para SEO, no Google, para trazer acessos. Então, quando o site foi lançado, a gente já tinha tráfego de consumidores no blog, e aí a gente já tinha, então, uma validação também maior dos temas, da forma de construção do site. Então, o legal de já ter passado pela experiência é que na hora de fazer de novo, a gente já vai direto na frente que funciona, pelo menos, já tem uma hipótese boa. não, mas é engraçado porque na Leovagon a gente tem a mesma estratégia, a gente faz eventos assim, a gente dá muitos workshops gratuitos, a gente escreve, e a melhor forma de ganhar reconhecimento no mercado. Além disso, é muito legal porque... Se ajuda. E eu acho que o melhor jeito de aprender uma coisa é de você botar na cabeça que você vai ensinar. Exato. Aí você acaba... A primeira versão da sua aula, talvez, é capenga, mas depois você vai melhorando. Não, e algumas coisas impressionam, por exemplo, nas palestras. Uma coisa que eu percebi, quando você adentra um mercado específico, como no nosso caso, decoração e arquitetura, aí eu começo a perceber que a minha visão de especialista em marketing, em desenvolvimento de negócios, não é uma visão comum dentro do mercado que eu estou atuando. E aí, por não ser um conhecimento comum, eu consigo traduzir essa realidade para a realidade do meu mercado, e aí eu viro referência para esse mercado muito rápido. Então, pessoas que, por exemplo, um arquiteto, que em geral não estuda marketing digital ou não estudava, eu traduzo para ele de uma forma que ele não vai conseguir entender da mesma maneira se ele for simplesmente ler ou assistir conteúdos profissionais da área de marketing. Ele precisa de algo mais reduzido, vamos dizer, mais voltado para a realidade dele, para poder aplicar bem. E aí eu percebi muito isso, um papel de tradutor da realidade que eu conheço bem para o mercado que eu estou entrando. Eu começo a traduzir o que ele precisa saber e adaptar e trabalhar a linguagem, mas de uma forma que esse profissional vai saber por onde começar. E no caso do Vivo Decora, você falou que você também encontrou 50 arquitetos, depois você falava também com o usuário, imagina. Quais são as dores? Porque no caso de uma marketplace, você tem que resolver duas dores, duas problemas. O problema do cara que oferece o seu produto e o cara que quer comprar que também está insatisfeito. Sim. No caso do Vivo Decora, qual que eram os problemas do mercado? Por que você achou que a Vivo Decora tinha um porquê existir? A Vivo Decora eu gosto de chamar de plataforma porque o marketplace de produtos, que inclusive vai ser lançado no mês que vem, o marketplace ele é uma forma de monetização do negócio, mas o negócio não se restringe só ao marketplace, ele é mais do que isso. Ele é uma plataforma de fato. Então, a Vivo Decora tem, a gente fala muito da estratégia dos três Cs. é conteúdo, agregar muito conteúdo e o segundo C é comunidade, então a gestão de comunidade e o terceiro C é comércio, gerar negócios. Então, acho que a gente tem um alinhamento muito bom nisso, pensando da mesma maneira. E aí a gente percebeu que a gente não tinha dois públicos, como é comum no marketplace, a gente tinha três públicos. Por um lado, o consumidor, precisando criar a casa dos sonhos e perdido, sem saber onde comprar, quem contratar e como fazer, investindo mal o seu dinheiro de forma ineficiente. Então, uma dor importante é, as pessoas querem criar a casa dos sonhos, tem recursos limitados e elas fazem um mau negócio. Elas não sabem, não têm conhecimento para decorar a própria casa, acabam fazendo isso de forma ruim, se arrependem, fazem mal, desperdiçam dinheiro. Por outro lado, e a grande parte da população hoje não tem acesso ainda ao serviço do designer de interiores e do arquiteto. Ainda acaba sendo um trabalho mais elitizado, que é algo que a gente pretende quebrar também com o passar do tempo. Por outro lado, tem os profissionais, a gente estima, entre arquitetos e designers de interiores, cerca de 250 mil profissionais no Brasil, que trabalham na área. Profissionais que, em geral, não dominam o conhecimento de negócios, de marketing digital, de vendas, então precisam de mais conhecimentos, que não dominam os conhecimentos para a prospecção de novos clientes, então é uma dor muito forte do profissional prospectar clientes e eles dependem muito de indicação, de outros ex-clientes e de conhecidos, então eles não sabem gerar a própria demanda, como trazer o cliente e depois tem muita dificuldade em ter uma relação lucrativa com esse cliente, então fazer um projeto que seja lucrativo, saber como precificar e tudo isso. Então uma dor que tem o profissional é ganhar exposição, trazer clientes e além disso a gente mapeou toda essa necessidade de conteúdo para melhorar o próprio negócio, para se profissionalizar e a terceira frente são as marcas que estão oferecendo seus produtos e serviços, tanto, desculpa, seus produtos, tanto a indústria quanto o varejo e aí o que a gente percebeu também falando com as marcas, as marcas precisam se expor para o consumidor, elas também precisam se expor para o profissional que é um especificador do produto dela, então ela tem um marketing que precisa falar com o consumidor e falar com o profissional e as marcas em geral são muito ainda conservadoras, elas não dominam ainda o marketing digital, só a maioria, então a gente percebeu a terceira dor que é a marca tem muitos recursos mas ela não sabe investir isso de forma eficiente no meio digital, então a gente percebeu que uma plataforma que unisse esses três públicos e é uma triangulação de fato, porque a marca quer chegar no profissional e no consumidor, o profissional quer chegar no consumidor e na marca, o consumidor quer chegar no profissional e na marca e assim por diante, então tem uma relação bem interessante, então foi essa lógica que a gente acabou encontrando no mercado, de solucionar várias dores no mesmo local. Fazendo todo mundo se encontrar. Exatamente. E só para ter uma noção geral, hoje o Viva Real, o Viva Decora são quantas pessoas? Qual que é o tamanho do... Eu não... Porque foi criado em 2008, por favor. Começou no Brasil em 2009, o Viva Real, então está com oito anos e meio. Viva Real hoje é uma empresa com mais de 600 pessoas, então teve alguns aportes ao longo dos anos, foram mais de 70 milhões de dólares de aportes de investimentos de muitos angels, VCs, então teve um grande investimento no negócio e hoje é um grupo que tem várias empresas dentro do grupo, então tem a sua house que é um CRM para incorporadoras que foi adquirida, tem a Geo Imóvel que é de inteligência imobiliária que acompanha lançamentos, construção e lançamentos no mercado imobiliário também foi adquirida e tem a Viva Decora que começou como produto e como eu falei está se tornando uma empresa e está em fase de spin-off, de se tornar empresa independente. A Viva Decora especificamente tem hoje 22 pessoas contando comigo, então é uma startup que já ganhou algum corpo mas ainda está num momento de crescimento acelerado com uma equipe relativamente enxuta a gente hoje tem uma equipe única de desenvolvimento então tem pessoas no back-end, front-end, iOS, Android Coitado que era sozinho não é mais sozinho Exatamente a gente conseguiu profissionalizar e o que estava desenvolvendo sozinho é o preço que se paga por fazer isso mas muito rápido a gente teve que lidar com dívida técnica causada por esse por esse começo com o pé esquerdo a gente improvisou no começo então o que aconteceu depois de um ano e meio é que a gente teve que reescrever o código um ano e meio depois mas melhor fazer isso um ano e meio depois do que depois de 5, 6, 7 anos que a dívida vai ficar muito maior então a gente teve que reescrever a plataforma mas de qualquer maneira um ponto que eu acho que é interessante é que a gente teve uma gestão compartilhada da equipe técnica produto e engenharia e da equipe de marketing B2C como a gente tem um foco muito forte em SEO compartilhada com o Viva Real não, na verdade a nossa equipe ela é ela é totalmente dedicada só do Viva Decora a gente só compartilha back office mas o que acontece a gestão das duas equipes é a mesma pessoa meu co-founder o Lucas então o Lucas ele é um growth hacker ele sabe como crescer o tráfego do site dos aplicativos dos blogs e o que ele fez como o nosso foco é muito grande em SEO o fato de ele ter a gestão das duas equipes permite que ele tenha um foco único para todo mundo por exemplo se a gente precisa se otimizar e gerar acessos para determinadas palavras-chave a equipe técnica sabe a prioridade a prioridade é melhorar a velocidade do site melhorar a arquitetura melhorar isso melhorar aquilo e ao mesmo tempo a equipe de marketing está trabalhando naquele foco também foi uma coisa que funcionou muito bem para a gente que foi a gestão conjunta de prioridades para a equipe técnica e marketing em B2C foi uma coisa que funcionou bem para a gente é engraçado porque o que a sua história ilustra para mim é que o marketing está virando um bicho que funciona em dois P um P que eu acho muito criativo e mais humano que é criação de conteúdo relevante e um P super técnico que entende das ferramentas mas também capazes de criar as próprias ferramentas quando faltam e tipo parece que agora são as duas portas de não sei as duas rodas do carrinho integração grande e o que acontece no marketplace numa plataforma digital eu acredito que em outros mercados também que eu domino menos saber os canais de aquisição corretos é muito importante qual que é o canal principal canal de aquisição de oferta principal canal de aquisição da demanda e a gente usa muito a estratégia do double down se tem um canal que está indo bem a gente foca muito mais naquele canal e esquece os outros deixa eles de lado já que o recurso é limitado no lugar de fazer um pouquinho de cada coisa a gente faz muito aquilo que está dando resultado e faz mais ainda então resumindo até esgotar até esgotar mas até esgotar demora alguns anos então na verdade a gente ganha corpo consegue ganhar investimento e a partir disso aí sim abre o leque do que a gente pode fazer então por exemplo a gente escolheu um principal canal para oferta e um principal canal para demanda no caso da oferta é marketing de conteúdo e eventos presenciais a gente percebeu que fazer conteúdo para o profissional e fazer para a marca também fazer bons conteúdos e fazer bons eventos é uma forma que traz muitos contatos para a gente aumenta a nossa base de contatos então por exemplo a gente faz um evento presencial mensal no nosso auditório lá na empresa com transmissão simultânea para o Brasil inteiro e esse evento sozinho traz mais de mil novos profissionais a cada mês só por causa de um evento então se o evento está indo bem a gente faz mais faz todo mês e faz vários e aumenta o escopo e assim por diante mesma coisa o marketing de conteúdo a gente vai lá e lança um ebook ou vários ebooks e lança um blog isso está trazendo resultado a gente investe ainda mais naquilo traz ainda mais contatos e acelera ainda mais então só para vocês terem uma ideia esse ano a gente foi de 10 mil profissionais no começo do ano para 27 mil agora a gente está crescendo muito rápido a base de profissionais por causa dessa iniciativa então pensar em fazer outras frentes enquanto essas estão funcionando bem a gente não foca você consegue rastrear bem quem veio no evento depois se inscreveu no site sim, sim até porque para vir no evento já tem que entrar na nossa base de e-mails então já entra a gente usa o RD Station então a gente faz os conteúdos manda rastreia quem está entrando por onde a gente consegue saber com exatidão se o evento está trazendo novos cadastrados se está gerando engajamento se o novo ebook está gerando engajamento e assim por diante então é muito performance driven a gente foca muito em métrica nos dois marketings no B2C e no B2B essa foi uma coisa também que eu aprendi lá atrás de separar o marketing para o lado da oferta e para o lado da demanda são completamente diferentes as comunicações os canais e aí no lado B2B estratégia de conteúdo e eventos e é só isso que a gente faz e tem funcionado muito bem junto com parcerias estratégicas mas ao redor sempre de conteúdo e de comunidade como eu estava falando no lado B2C crescer demanda o nosso principal canal que foi escolhido e também era o principal canal do Viva Real aliás é até hoje SEO otimização para o Google então no caso do B2C quando a minha equipe tinha só uma pessoa era só uma pessoa fazendo textos voltados para SEO para indexar no Google e como só tinha uma pessoa escrevendo eu ia fazer parcerias para mandar conteúdo fora para fazer uma estratégia de conseguir bons links externos fazer PR e assim por diante mas a partir do momento em que a gente escolheu SEO como principal canal toda a empresa se estruturou ou pelo menos essa parte da empresa se estruturou ao redor de SEO então a equipe técnica back-end quer aumentar a velocidade do site quer aumentar todos os critérios técnicos que o Google acha importante implantação de AMP a gente fez provavelmente a gente foi o primeiro site no Brasil que implantou AMP a gente fez em outubro do ano passado gerou 30% mais tráfego de SEO assim que a gente fez o AMP explica um pouco o que é que é o Accelerated Mobile Pages então é uma tecnologia nova do Google que oficialmente não está no algoritmo ainda o Google não admitiu até o momento mas está não vai mostrar para o Google isso só vai no YouTube mas o que acontece é uma coisa que veio para ficar então a gente frequenta muito os eventos no exterior e aqui no Brasil e está sempre de olho nas novidades a gente teve um evento chamado PubCon nos Estados Unidos ano passado e aí várias vezes falaram façam o AMP porque o Google vai usar isso como fator de ranqueamento a gente voltou em duas semanas a gente lançou a primeira versão de AMP do site do blog e o impacto no tráfego foi imediato então assim é um exemplo de prioridades para a equipe de desenvolvimento atreladas ao SEO aí mesma coisa o front-end a gente vai trabalhar certas decisões baseadas também na leitura que o crawler vai fazer do site qual é a velocidade de carregamento qual é a performance qual é a experiência do usuário se isso está gerando muito bounce aí entra o UX também com uma visão mais de SEO mas por quê? porque uma das coisas que a gente sabe por exemplo é que o Google cada vez mais vai usar fatores de engajamento da audiência do site como fator de ranqueamento se o bounce está alto se o número de páginas por sessão está baixo se o tempo no site está baixo esse site vai cair no ranqueamento novamente oficialmente não faz parte do algoritmo mas jamais faz exato então esse é um exemplo dentro da equipe UX front-end back-end até nos aplicativos a gente leva em consideração o SEO porque o SEO acaba sendo um canal de entrada para a pessoa entrar e baixar o aplicativo é um canal de aquisição e o uso mobile native versus web é muito importante para vocês é bem importante eu eu confesso que eu não estou lembrando de cabeça exatamente mas eu acho que a gente já tem Vivo Decora já tem aplicativos já a gente já tem os aplicativos se a gente somar o tráfego mobile no site mais aplicativos eu não vou lembrar com exatidão o número mas a gente está falando de algo entre 60% e 70% do nosso tráfego é mobile é mobile exatamente o web está ficando com 40% acho que na verdade está com menos de 40% de 30% a 40% não lembro exatamente o número mas a minha estimativa junto com a equipe é provável que o nosso tráfego até pela natureza de decoração por ser muito inspiracional é provável que o tráfego entre smartphones e tablets fique acima dos 90% no nosso caso a gente sabe que vai chegar acima de 90% vindo dispositivos móveis porque é mais confortável buscar nesses dispositivos do que no computador você falou muito de SEO então a gente imagina um percurso de usuário que busca tipo mármore para banheiro não sei e aí é contra vocês você não falou muito de social media será que minha própria esposa ela adora decoração e ela segue todos os caras no instagram por exemplo decoração como que é possível ter uma estratégia de puxar essa informação para o site então é interessante porque justamente por a gente ser tão performance driven estar tão focado nas métricas as redes sociais não são o nosso principal canal de aquisição e aí tem duas formas de enxergar isso ou a gente não faz um bom trabalho em mídias sociais ou existem outros canais que são mais interessantes então por exemplo o instagram instagram é um canal muito interessante na área de decoração e arquitetura muitos profissionais usam muitos consumidores usam mas o instagram é péssimo canal de aquisição de tráfego ele manda muito pouco acesso para o site é porque o link é proibido basicamente é mas é muito ridículo o número de acessos que vem no instagram é ínfimo então numa estratégia de gerar volume de acessos no site o instagram não gera resultados aí a gente pode argumentar tá mas gera exposição de marca branding eu é claro que é um exagero tá mas toda vez que uma startup no começo da empresa começa a falar de branding pra mim é uma desculpa pra falta de performance então assim não deu performance fala que é branding não tá dando resultado porque assim se não dá pra medir de fato não tá dando resultado é muito a longo prazo pensar nessa construção de marca então por exemplo o instagram é legal a gente tá ali mas a gente descobriu que tem muito mais profissional seguindo a gente do que consumidor acaba indo por um outro caminho mas só pra dar algumas proporções principal canal de aquisição de demanda de tráfego SEO segundo canal e-mail marketing então da base de e-mails que a gente tem a gente tem uma base muito quente e bem engajada e-mail marketing traz é o segundo canal de aquisição de usuários trazer as pessoas de volta pro site mas são gente que já se cadastraram ou vocês compram base? não, pessoas que já se cadastraram então a pessoa e aí nesse caso o consumidor o consumidor entrou se cadastrou no site logou via facebook logou criou uma conta passa a fazer parte da nossa newsletter essa newsletter vai trazendo as pessoas então e-mail marketing é a nossa segunda frente terceira frente parcerias de conteúdo que está muito atrelada a nossa estratégia de SEO de conseguir bons links e a estratégia de assessoria de imprensa de sair na imprensa de levar conteúdo pra fora eu não cheguei a comentar muito mas o que a gente percebeu pra conseguir bons links pro site que é uma estratégia importante em SEO e fazer isso de uma forma legal uma forma que até que não seja penalizado pelo Google é importante ser relevante e pra ser relevante tem que ter bom conteúdo então por exemplo a gente fala com um jornalista o jornalista gosta da Viva Decora porque ele pode criar a gente pode mandar uma galeria pronta pra ele com base nas fotos que a gente tem no site a gente pode mandar muita informação servir como fonte e aí em geral ele vai linkar de volta pra fonte que é a Viva Decora então a gente acaba se utilizando bastante dessas parcerias de conteúdo que além de aumentarem ranqueamento no Google trazem tráfego então por exemplo no ano passado a gente teve muitos textos publicados no Catraca Livre só que o Catraca Livre está muito orientado em gerar tráfego e aí eles perceberam que falar sobre signos horóscopo trazia muito tráfego então era assim faz um texto pra gente da decoração de cada signo pro quarto aí beleza quarto de cada signo a gente fazia a galeria agora sala de start de cada signo e assim cada texto trazia 50 mil acessos em um texto então a gente fazia esse tipo de conteúdo trazia tráfego essa é a terceira fonte de tráfego pra gente parceria de conteúdo enviar conteúdo pra fora e a gente não se limita só à imprensa a gente faz um relacionamento muito próximo com blogs com sites e a gente está constantemente se oferecendo pra produzir conteúdo e aí não se limita só à decoração que é o nosso ramo então por exemplo se eu estou falando com start to be Endeavor estou falando com sites do setor de empreendedorismo eu vou lá e eu me ofereço pra escrever um artigo posso escrever um artigo pra vocês? legal eu vou lá e escrevo um artigo e em geral acaba sendo linkado de volta então assim tem muitas formas de você conseguir essa relevância mas em geral é produzindo um conteúdo legal e isso acabou funcionando bem pra gente e aí em quarto lugar vem mídias sociais então daí já dá pra entender o nosso foco não é tão grande em mídias sociais mídias sociais pra gente de fato é interessante pra conhecimento de marca e dá pra gente medir isso de alguma forma mas no final das contas o tráfego que traz é muito pequeno posso abrir esse número com vocês pra vocês terem uma ideia todas as mídias sociais somadas trazem hoje ao redor de 5% do nosso tráfego é bem pouco representativo então se eu preciso escalar o tráfego eu quero dobrar até janeiro do ano que vem o tráfego em relação a hoje não vai vir de mídias sociais eu preciso focar em frentes que vão crescer mais e o que acontece dentro da própria mídia social a gente tem diferenças muito gritantes o que a gente percebeu arquitetos e designers de interiores adoram o Instagram que não gera acesso então ele não gera tráfego é muito difícil gerar negócio por ali pelo menos na nossa estrutura e o que a gente descobriu por exemplo que uma rede que pouca gente usa profissionalmente traz a maior parte do nosso tráfego social que é o Pinterest então o Pinterest sozinho traz 80% do nosso tráfego social é dentro desse então dentro desses 5% 80% é Pinterest então dentro dos 5% 4% vem do Pinterest então a gente percebeu que uma rede que não é tão usada e não é a maior traz muito mais acesso do que outras mas está crescendo está crescendo bastante mas por quê? porque ela é uma rede de inspiração ela é de inspiração mas ela é friendly para cliques então você está vendo uma foto colocou o dele e já vai para o site então ele gera muito tráfego é um exemplo da gente focar só no que dá resultado obviamente a gente está em várias redes mas se eu tiver que escolher na hora de agregar uma nova pessoa de colocar mais recursos eu vou sempre alocar de cima para baixo principal canal e a gente vai descendo beleza vamos deixar um pouco não sei quanto tempo a gente já falou mas a galera fazer perguntas quem tem perguntas para o Diego Cláudio pelo que você explicou aí você está dando bastante foco no vídeo decor nesse momento eu queria entender porque o vídeo real é totalmente focado no vídeo to vídeo sim e o decor já depende bastante do B2C então eu queria entender se não tem também esse potencial para não ser explorado no B2C no vídeo real você está falando do lado da oferta de publicar o anúncio sim sim muitas pessoas no Brasil que são acreditadas de imóveis estão acreditando sem corretor intermediário sim 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 bom fazendo uma adicionada pergunta três dias atrás eu vi uma publicidade de corretores e me milhar falando a internet é muito legal ajuda muito na vida mas nada melhor que um corretor sabe que é que você pensa os caras estão com incêndio e querendo apagar um fogo aí então o que acontece bom primeiro hoje eu sou sócio minoritário do Viva Real mas não participo mais da operação no dia a dia então a partir de 2014 o que eu fiz foi me dedicar 100% ao Viva Decora e aí estou então me dedicando 100% a empresa estou bastante voltado para a Viva Decora um ponto que foi muito importante para a gente com o passar dos anos foi justamente a questão do foco então eu pessoalmente não gosto muito da ideia de ser um empreendedor com portfólio de empresas diferentes que eu vou me dedicando um pouquinho em cada eu gosto de focar muito bem em uma empresa fazer ela decolar dar certo aí eu abro para outras frentes mas o que acontece tem algumas diferenças obviamente eu aprendi bastante com erros e acertos no Viva Real e na hora de fazer Viva Decora então peguei atalhos e evitei coisas que eu acho que a gente poderia fazer diferente agora falando especificamente de Viva Real realmente no lado da oferta é basicamente B2B então os maiores clientes do Viva Real são imobiliárias incorporadoras corretores de imóveis ou seja aqueles que estão trabalhando como intermediários no mercado então nesse ponto de vista a empresa não revolucionou a forma do mercado operar ela adentrou o ecossistema passou a funcionar passou a gerar transações como plataforma mas não modificou a forma de funcionar do mercado agora tem um tema bastante polêmico essas publicidades dão um indício disso que é justamente a discussão do papel do intermediário do papel do corretor da imobiliária o que acontece esse é um desafio de startup que já cresceu mais quando você tem uma boa parte da sua receita que está atrelada ao modelo existente do mercado e o mercado vai se revolucionar e vai quebrar por exemplo uma estrutura fica uma decisão bastante difícil de será que eu já atuo para acelerar o processo de transição do mercado e ao mesmo tempo eu corro o risco de eu busco o retorno mas corro o risco de bater no que eu já conquistei então por exemplo posso reduzir se hoje eu quero vender meu apartamento posso cadastrar ele no Vivaial ou não? hoje pode o que acontece? como pessoa física esse é um tema bem delicado durante muitos anos a gente não permitiu o proprietário então realmente foi uma estratégia que foi uma estratégia muito voltada em ganhar atração em crescer a oferta e demanda e se sustentar como negócio o que acontece? grande parte do mercado realmente acontece de forma direta se a gente perguntar para um profissional do mercado ele vai falar não 100% do mercado tem que passar pelo intermediário mas a gente sabe que na realidade isso acaba não funcionando qual que é a proporção? você sabe dizer? eu não sei a proporção no Brasil em grandes cidades como São Paulo Rio de Janeiro Brasília eu diria que a maior parte do mercado passa pelas mãos de um corretor imobiliário pelo tamanho da cidade por exemplo São Paulo não vou falar de aluguel de locação mas de venda provavelmente uns 80% acabam passando em um grande centro e em uma pequena cidade pode ser que 20% passe por um corretor imobiliário mas se eu fosse dar um chute muito chutado no Brasil talvez eu diria que metade do mercado está usando intermediários e metade está fazendo por conta própria mais ou menos só para dar um panorama isso falando de Brasil e o que acontece? existe uma uma possibilidade que é as plataformas originarem as transações diretamente entre as partes mas como eu falei isso revoluciona a forma de funcionar o mercado e mexe com aquilo que já está construído então realmente eu não sei como isso vai evoluir mas hoje você como proprietário pode publicar diretamente e é gratuito então esse já é um ponto de discussão no mercado mas por que que permite que o proprietário faça gratuito? agora tem um outro viés que é o seguinte o business model é assinatura mas não é transacional não é transacional é assinatura mensal ou no caso de incorporadoras por contato gerado por lead mas não entra na transação porque a transação imobiliária ela é muito offline e é muito difícil rastrear que a transação de fato aconteceu então até o imposto não consegue rastrear é muito difícil então é um mercado que ainda funciona de uma forma muito não é uma forma online que você consiga acompanhar está nos cartórios então é muito difícil entrar na transação é diferente de Viva Decora porque aí sim eu consigo originar uma transação e cobrar uma comissão no imóvel não deu para chegar nesse ponto mas realmente eu diria o seguinte para revolucionar de fato o mercado o proprietário vai ter que estar bem atendido quando ele quiser fazer sozinho mas hoje eu não estou vendo ainda nenhuma das plataformas ainda atendendo o meio proprietário acho que é um bom desafio para o mercado pensar mas mesmo nos Estados Unidos tem plataformas direto o For Sale ou By Owner nos Estados Unidos os portais que são diretos são muito menores do que o Zillow e o Truller que são os líderes então mesmo no mercado americano por exemplo é natural que o site que se monetiza diretamente com o intermediário acaba crescendo mais ele acaba tendo mais receita e a concorrência dos sites de anúncio OLX bom negócio eles estão começando a pegar um pouco do mercado porque eles tocam tudo mas já que é gratuito atrai também muita eu sei que na França que eu conheço bem tem o modelo Solugé que é o famoso que é igual ao Viva Real tem um particular particular que aí é direto sobre a proprietária direto que também é um outro modelo tem um outro portão lá também não esqueci o nome agora Lequan e tem o modelo OLX que é Le Boncoin inclusive Le Boncoin está basicamente comendo todo mundo porque é um tráfico absurdo é o quarto site mais acessado da França e por ser gratuito não tem barreira de entrada então todo mundo bota lá e aí vira um negócio tráfico absurdo então é interessante a questão e o modelo deles é pagar para aparecer na primeira página que é o freemium é gratuito mas uma parcela paga é um modelo que é um desafio para os players que estão no mercado então hoje no mercado imobiliário tem três players disputando a primeira posição no Brasil que são Viva Real o Zap que pertence ao grupo Globo e o OLX então os três estão bem inclusive equiparados em termos de tráfego mas tem algumas diferenças agora é muito difícil apontar para onde isso vai mas por exemplo o OLX ele tem classificados gratuitos ele foca no volume de certa forma foca menos na qualidade do tráfego porque ele está inclusive encaminhando internamente dentro das sessões então eu vou procurar um iPhone e falar deixa eu procurar uma casa também vejo um carro de certa forma o tráfego isso a gente tem alguns estudos de mercado ele não vai ter a mesma conversão a mesma qualidade mas é representativo então por exemplo ele vai conseguir gerar um bom volume de exposições de acessos para esses anúncios vai gerar um bom volume de contatos e aí na outra ponta o mercado vai ter que estar muito voltado para a performance de saber medir de onde estão vindo as vendas de qual canal mas é um é um desafio pode tanto ser algo insustentável que vai dar muito errado ou algo também que vai dar muito certo o fato de não se monetizar com a maior parte dos anunciantes pode ser um plano de longo prazo que vai dar muito certo ou pode ser algo que no final das contas não se sustenta tão bem assim mas eu não saberia hoje dizer agora uma coisa está clara não o jogo ainda não está decidido ainda está muito disputado entendi temos outras perguntas vai quais são as dicas de hoje que eu juro que você daria para quem está começando então no caso de uma startup aqui no Brasil está uma molinha muito do startup de correr atrás de engels investidores só se investe o cara muitas vezes ele pede um pouco de que ele fique ah eu tenho que adaptar o modelo fazer um speech adequado para que o cara o potencial investidor gostaria realmente de ouvir e acaba tendo aí uma perda de energia tempo e até a luz de grana e ao mesmo tempo você tem pouca gente falando do good strapping você realmente crescer com recursos próprios sem a dependência de capital de terceiros vantagens desvantagens o que você diria olha simplificando bastante eu acho que tem um momento chave e esse é um momento que nas startups ninguém sabe direito qual que é o momento mas é um momento em que você considera que a startup está validada isso pode ser em várias frentes por exemplo eu consegui validar meu canal de aquisição e aí eu estou sempre voltando para o exemplo de plataforma digital marketplace num caso de outros tipos de negócio você vai ter que também esse desafio dos canais mas por exemplo pode ser que eu validei já meu canal de aquisição da oferta validei o canal de aquisição da demanda mas falta validar a receita então eu vou acabar tendo que me focar nisso pode ser que eu já validei oferta e demanda mas a tecnologia precisa ser melhorada então assim a partir do momento que você considera que você já tem os condimentos do negócio prontos para o crescimento que agora colocando um aporte de investimento dá para multiplicar em todas as frentes então eu consigo melhor a tecnologia eu cresço oferta eu cresço demanda eu cresço monetização e eu já tenho métricas para saber disso para poder prever esse é um bom momento para trazer o investimento e seja o angel seja um VC trazer já no momento pós validação agora um desafio é o negócio não está validado ainda eu não sei direito qual é o meu principal canal de aquisição de oferta de demanda a monetização não está muito incerta e aí o que eu faço eu acabo conseguindo trazer um angel que investe muito cedo na minha empresa mas dependendo do perfil do perfil desse angel que entra você pode deslocar muito o foco de atuação e aí para agradar um investidor que entrou que está desalinhado com o objetivo daquele negócio a pessoa se perde então por exemplo essa é uma visão mais pessoal minha mas eu acho que as empresas que conseguem garantir que vão ter um crescimento acelerado elas são muito interessantes como investimento então uma startup que está crescendo muito e ela tem uma estratégia sustentável com canais de aquisição que são baratos ou que trazem retorno e que se eu colocar dinheiro eu sei que ela vai multiplicar aquilo ela me parece muito interessante agora como eu falei uma startup que não tem ainda não chegou nesse momento e traz o investimento muito cedo o que pode acontecer imagina que esse investidor anjo fala o seguinte é o seguinte eu vou investir mas eu quero que você atinja o break even em seis meses e aí a startup começa a se deslocar se desdobrar aumentar a receita aumentar a ticket médio e aí o que acontece ela esquece de crescer esquece de trabalhar a tecnologia ou esquece de outra frente porque fica descoberta você tem recursos limitados e aí o que acontece você pode ter uma startup que após esse investimento em joe foco extremo em receita e não em crescimento ela fica com uma pequena empresa que tem um lucrinho então tem uma startup que chegou no break even mas não cresce então eu acho um cenário muito ruim você tem um efeito contrário o que é muito comum no Vale do Silício a empresa cresce a taxas absurdas e não tem a menor ideia de como vai ganhar dinheiro e como que ela vai se sustentar é um outro exagero mas eu acho que tem um meio do caminho em que a gente precisa entender se já tem os pré-requisitos para a tua startup crescer e tudo bem não está tudo validado ainda mas já está muito bem encaminhado é um momento legal para trazer investimento e para acelerar isso mas antes disso pode ser uma distração muito grande a não ser que o investidor está alinhado por exemplo se o investidor topa entrar e sabe que o retorno financeiro não vai vir tão cedo sabe que é arriscado sabe de tudo isso ou se ele tem uma visão mais de longo prazo ele vai falar não, legal foca então em crescer a tua empresa se você crescer a tua empresa ela naturalmente esse investimento vai valer mais o que acontece hoje com a crise econômica eu estou notando um maior conservadorismo dos investidores no Brasil então assim a empresa não está se sustentando ainda com receita ah não então parece que a questão do crescimento foi às vezes é colocado um pouco em segundo plano eu acho que num cenário ideal o crescimento vem primeiro está crescendo muito bem significa que está sendo bem aceito está validando bem a oportunidade ali e monetização obviamente tem que se sustentar não pode ser uma coisa assim que não faz sentido nenhum mas eu não colocaria na frente do crescimento eu tenho uma pergunta sobre a questão mais geral sobre o estado do imobiliário no Brasil e talvez na América Latina e não deixa de todo gringo que chega aqui ficar constrangido com a quantidade de favelas e eu me pergunto se a tecnologia segundo você que é um especialista do domínio alguma forma consegue ajudar nessa esse desafio de tipo regularizar tem alguns países agora que estão usando blockchain para fazer cadastro você acha que qual que seria o papel não estou falando que a tecnologia é a solução para tudo mas será que parte da solução para esse desafio grande especialmente aqui no Brasil pode vir da tecnologia e que forma você acha eu acho que pode eu não tenho ainda claro para mim qual que é o melhor caminho enfim ainda estou estudando esse mercado mas o que acontece eu percebo que o mercado imobiliário acho que no mundo mas no Brasil isso é muito arraigado e tem uma forma de operar que ela ainda é muito ela não é tanto de construir como é que eu posso dizer construir conhecimento e construir algo maior do que simplesmente construir empreendimento e vender então é um mercado que está muito mais voltado em construir vender aquilo vender o que está disponível intermediar mas não de fato não vejo tão focado em geração de conhecimento a não ser com exceção de algumas empresas então por exemplo por exemplo novas técnicas construtivas novos tipos de empreendimento que possam atender melhor a população de baixa renda então assim eu vejo muitas inovações vindo na verdade por lado dos arquitetos urbanistas propondo coisas muito interessantes então não posso dar detalhes de projetos mas por exemplo projetos de empreendimentos de baixo custo empreendimentos utilizando contêineres por exemplo investimentos usando formas construtivas prédios sem garagem considerando uma mobilidade diferente prédios sem área ou apartamentos sem área de lavanderia por exemplo enfim tem toda uma uma forma diferente de fazer esse tipo de inovação e eu acho que isso abre espaço para muitas startups que queiram revolucionar a forma de fazer projeto de fazer construção métodos construtivos agora se a gente pegar do lado do mercado imobiliário a incorporadora uma ou outra está querendo agregar alguma coisa em termos de design algo em termos de mudar a forma mas eu não acho que uma inovação muito grande vai vir do mercado imobiliário agora pode ser que aconteça de uma startup de alguns profissionais se juntarem um movimento voltado para o urbanismo e pode ser que isso sim comece a modificar uma das coisas que eu tenho feito na Viva Decora a gente tem mantido um contato muito próximo com outras startups do mesmo setor porque eu vejo que boas inovações vão vir hoje está se percebendo que existem alguns formatos alternativos de construção e aí falando já como plataforma da área eu percebo uma oportunidade de democratizar mais o acesso à arquitetura e ao design por exemplo as pessoas que constroem mal que fazem autoconstrução que fazem isso de forma muito improvisada numa comunidade mas não é só nas comunidades mesmo em bairros de classe média como construções hiper improvisadas mal construídas então eu percebo o seguinte se a gente consegue trazer mais conhecimento se a gente consegue aproximar mais os profissionais aproximar mais as marcas a gente pode operar sim uma mudança de melhorar o nível de construção no Brasil mas é um processo bem lento mas tem algumas inovações aí que estão me estão me chamando a atenção acho que vão vir boas coisas tomara gente mais uma pergunta desculpa não vi Luiz é muito alto eu estou saindo do negócio eu estou fazendo mais técnico você trabalha em vida técnica e eu acho que existe um dilema grande no que você está começando que está tentando achar o seu nicho ou ganhar ninguém sim a questão de você fazer uma solução técnica que funcione para validar o modelo e algo que seja sustentável tecnicamente sim então eu acho que sempre tem ao você fazer uma coisa acelerada provavelmente não se cuida tanto de tais tempos isso tem sentido então você fazer uma coisa melhor talvez demore mais tempo e você mas ao mesmo tempo tem uma dívida técnica que está sendo gerada e se não não é consciência em relação a essa dívida técnica ela fica muito difícil de pagar depois sim e não apenas com dinheiro ou seja se você acumula muita dívida técnica mesmo que a tua empresa seja muito rentável que você tenha investidores que estão injetando muita grana você acaba perdendo o ritmo porque a tua plataforma não te permite responder as as evoluções que você tem que fazer na tua base de código sim então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre 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 esse que de avaliação de risco e de detectar quando a dívida técnica está se tornando um problema e tem que ser paga então dívida técnica realmente como você falou em algum momento ela pode ficar tão grande que só pagar o juro da dívida já trava toda a equipe então só de dar manutenção para o código que está defeituoso você já não consegue desenvolver mais nada ou você não consegue desenvolver nenhuma feature nenhum produto novo porque está engessado naquilo tem um trade-off interessante que é no começo você tem pouco dinheiro pouca estrutura pouca gente desenvolvendo e acaba tendo que improvisar não tem muita escolha nesse momento talvez tentar fazer o melhor possível no tempo que é possível mas tem uma questão do timing que é importante então não adianta ficar três anos para lançar o MVP perfeitinho é muito melhor já lançar algo no mercado e ir melhorando a cada versão enfim dependendo do tipo de gestão que é utilizado mas a cada ciclo de desenvolvimento e melhorando aquela aplicação mas o que eu percebo num momento de bootstrapping acaba sendo improvisado acaba se gerando naturalmente a dívida técnica o que é um grande risco a empresa acaba de receber funding e aí vem um peso nos ombros precisa crescer rápido tem que desenvolver novas coisas e qual que é a pior coisa que a empresa pode fazer nesse momento esquece a dívida técnica foca em fazer os novos produtos se a empresa já criou uma expectativa dos investidores de que vai desenvolver um monte de coisa e aí a equipe toda vai para desenvolver novas coisas apesar da dívida essa dívida pode se estender por vários anos e a empresa nunca consegue parar é quase que trocar o pneu do carro os quatro pneus do carro o carro em movimento tem que trocar um de cada vez é bem complicado fazer esse processo então o que acontece o ideal é assim que a empresa consegue ter um respiro de caixa de poder contratar uma equipe maior de finalmente ter uma equipe completa tem o back-end o front-end tem uma equipe montada uma boa equipe montada conseguir investir numa equipe de qualidade não que a equipe inicial não tenha qualidade mas é uma equipe que está improvisando muito o que acontece quando se for possível conciliar as duas coisas então olha após o aporte com a contratização de uma equipe a gente durante x meses vai parar para fazer para refazer o código ou então por exemplo durante um dia na semana a gente vai se dedicar a refazer o código mas é preciso ter um plano para pagar essa dívida então por exemplo eu não lembro agora exatamente o tempo mas assim que a gente teve a constatação da dívida técnica isso já deve ter um ano e oito meses mais ou menos a gente ficou depois um ano corrigindo a dívida técnica até poder então durante um ano a gente não pôde lançar nada diferente mas a gente foi refazendo tudo e lançou uma coisa muito mais estável agora é um problemão se a gente está falando de um site de uma aplicação que vai ter que suportar milhões de sessões durante um mês muitas milhares de sessões simultâneas é um problema muito maior é muito melhor mais fácil gerir a falta de novas features por um período desde que a empresa continue crescendo do que você ter que se explicar depois do que do porquê que a plataforma está caindo você está perdendo o ranqueamento no Google matou o SEO porque o site ficou fora porque que teus clientes estão cancelando porque não conseguem fazer as transações então o que pode acontecer depois é que num crescimento acelerado já crescendo em progressão geométrica ali em PG vai chegar uma hora que você está crescendo tanto que aí não dá para parar mesmo a demanda já está correndo muito eu acho que um bom momento é um momento em que você já tem uma equipe estruturada já tem um aporte mas ainda não expandiu muito rápido aquele é um bom momento para se recomeçar a fazer isso agora a partir do momento em que entrou com um esforço comercial muito forte muita gente vendendo tendo uma equipe de operações crescendo aí essa hora é uma hora mais difícil para parar uma hora meio difícil de colocar o pé e falar pessoal vamos vender menos a gente vai ter que refazer a plataforma enfim mas não tem um momento certo acho que tem que lidar com o que tem na mão beleza mais um obrigado bom as startups em geral principalmente aquelas que começam baseadas em tecnologia em software e tal normalmente elas entram em um mercado onde não existe grande necessidade de capital seja capital financeiro político etc e no mercado ou um negócio que é instalado ou que possivelmente é instalado isso no entanto quer dizer normalmente é um business cuja barreira de mercado é baixa e se fosse alta por exemplo se existisse 10 milhões de reais para você começar a operar você vai falar como o empreendedor não consegue atingir aquele perfil tendo isso em vista e levando em conta que a vida real é um modelo um pouco nesse sentido você desenvolve uma plataforma e você vai gastar dinheiro no baiano para ir em imobiliários etc como vocês enxergaram isso na época o risco imundente de chegar um cara e falar 10 milhões e que isso em cima de você novamente eu acabei me viciando no mercado de marketplaces de plataformas digitais então é um mercado de winner takes all geralmente um líder de mercado domina o mercado e depois é muito difícil a barreira de entrada pós consolidação é muito grande então posso dar um exemplo o mercado livre por exemplo depois de consolidar o mercado depois de muitos anos vem o LX para incomodar mas durante muitos anos o Webmotors por exemplo ele tem uma vantagem competitiva muito grande então de certa forma uma das coisas que sempre chamou a atenção para a gente é que a gente tinha que crescer muito rápido a gente tinha que consolidar o mercado e tinha que ser líder não interessava crescer para ficar segundo, terceiro, quarto colocado o importante era crescer e ser líder e aí o que eu percebo realmente você tem o risco de chegar um player e colocar capital e investir e concorrer com você mas no final das contas tem algumas coisas que fazem toda a diferença uma delas é a execução então a capacidade de execução da startup para mim vale muito mais do que qualquer ideia genial tem muito empreendedor que vem falar comigo aí ele fica cheio de ressalvas não queria falar minha ideia para mim a ideia sozinha não vale nada e a ideia executada já vale alguma coisa então assim a execução disso mesmo um player que venha poxa no caso do Viva Real a gente estava concorrendo com o Globo grupo Globo cheio de empresa bilionária mas a capacidade de execução não é a mesma de uma startup que está crescendo e está com sangue no olho e quer fazer o negócio acontecer então eu acho que capacidade de execução velocidade para executar e para crescer então se você consegue crescer muito mais rápido que os seus concorrentes eles nunca vão te alcançar se você sempre crescer mais rápido acho que esse é um outro ponto e aí no caso de plataforma digital marketplace você tem uma construção que é paulatina vai acontecendo aos poucos eu vou dominando a oferta eu vou dominando a demanda e vou criando liquidez no mercado um novo player ele não tem toda a oferta não tem toda a demanda ele não tem a liquidez então é muito difícil ele entrar concorrendo depois tem um componente importante de timing então se você conseguir crescer e for o primeiro a consolidar o mercado você vai levantar tem uma vantagem competitiva muito grande mas eu acho que esses são e um ponto importante também que foi responsável em grande parte pelo sucesso do Viva Real que é o foco então quando você sabe você entende bem o modelo de como que a sua startup vai ser bem sucedida você sabe quais são as métricas fundamentais para o negócio funcionar você corta tudo que não vai gerar resultado e foca só no que vai trazer impacto para as métricas que são importantes então por exemplo no marketplace no caso vamos falar de Viva Real eu precisava aumentar o número de imóveis na oferta essa era uma métrica número de imóveis em todo o Brasil mercado por mercado do outro lado o tráfego de consumidores precisava aumentar o número de visitas e ter uma plataforma técnica para sustentar isso tecnológica e monetizar em cima disso mas se eu fosse escolher dois pontos nesse caso que são fundamentais consolidar a oferta e demanda então a gente durante muitos anos e aí foi um dos nossos investidores Anjo que falou isso para a gente ele falou se vocês focarem só em duas coisas isso na realidade no marketplace só em duas coisas nos próximos anos vocês vão estar sentados numa mina de ouro e aí a gente estava esperando uma resposta super genial dele que ele ia falar ele falou oferta e demanda mais ofertas mais tráfego é só isso ah mas e o produto mas e não sei o que não não oferta e demanda se você tiver mais oferta mais demanda gerar mais liquidez você ganha você vai dominar e aí o que acontece esse modelo mental simplificado fez com que a gente focasse só no que fosse trazer oferta e fosse trazer demanda naturalmente considerando que a gente ia monetizar isso com o tempo e enquanto isso os concorrentes estavam cada um focando em uma coisa diferente então por exemplo um dos concorrentes estava focado em receita então ele queria ticket médio altíssimo não estava preocupado em aumentar a oferta ele queria cobrar mais aumentar a receita vinha um outro concorrente e aí as pessoas que são da área técnica cuidado área de produto para mim isso é um grande mito mas a gente pode debater depois aqui não não meu produto é diferenciado ele vai vencer porque o meu produto é melhor que o da concorrência na realidade isso não acontece é muito raro isso acontecer e isso é um pouco de história do Vale do Cirice o produto ele funciona meio que empurrado na oferta e na demanda enfim na forma de funcionamento dele mas você usa uma série de ações de marketing para desenvolver e obviamente viralizar pode ser uma boa consequência mas é raro não é esperado viralizar sempre então por exemplo teve concorrente que estava lá num preciosismo fazendo um produto um monte de features para o anunciante um monte de features para o consumidor só que ele falhou numa coisa muito básica ele não conseguiu escalar os anunciantes não conseguiu escalar o tráfego aí vem um outro concorrente maluco conseguiu lá um aporte 5 milhões de reais começou a investir meio milhão de reais por mês no AdWords comprando tráfego vendendo e aí cresceu rápido mas o que aconteceu o cara não conseguiu fechar a conta ele estava comprando tráfego não era orgânico ele acabou tendo que enxugar o negócio e depois vender ele é um preço eu não lembro não sei exatamente como foi o negócio mas ele então ele veio cresceu a demanda de forma artificial mas não conseguiu manter isso na monetização então o que é interessante tendo um bom foco você não vai fazer coisas que vão trazer coisas que não são importantes e aí é que profissionais de diversas áreas começam a ficar ofendidos então o cara da equipe técnica de produto vai falar meu Deus mas como assim vai ser um produto todo simples o cara do design vai falar não mas está muito tosco isso aqui esse blog em WordPress de qualquer jeito o cara que é da equipe de marketing vai reclamar a comunicação feita para SEO por exemplo porque está muito raso isso aqui está muito repetitivo o cara que é jornalista vai reclamar então assim você vai ter um preciosismo em várias áreas mas a startup que entra disposta a desafiar esse status quo acaba levando vantagem tipo não tem vergonha de fazer um conteúdo mais ou menos e traz tráfego não tem vergonha de lançar o produto mais ou menos e faz ele funcionar acho que enfim isso tem uma vantagem grande e no caso de um grande player entrando os padrões de qualidade são outros então o grande player nunca vai se dispor a fazer as loucuras que uma startup faz ele fica não quer colocar a marca dele num negócio que pode não funcionar então aí nessa hora você leva à vantagem eu acho que é uma estratégia que é mais para o marketing eu estou falando de marketplace é uma estratégia que eu estou considerando uma empresa que quer ser líder de mercado eu poderia ser um SaaS por exemplo desde que queira ser líder de mercado se a empresa é altamente nichada não precisa de um volume muito grande o número de clientes é pequeno aí provavelmente a lógica pode ser diferente mas considerando uma lógica por exemplo de que você quer dominar o mercado aí faz sentido focar no crescimento obviamente você não pode entregar um péssimo produto uma péssima experiência mas infelizmente e aí é mais uma visão de mercado na prática achar que a experiência fantástica o produto fantástico vai garantir o crescimento não garante experiência fantástica se as pessoas não contarem para os outros por exemplo não vai adiantar nada você vai ter um cliente satisfeito outro aqui o importante é conseguir trazer mais gente eu vou ver com meus sócios mas talvez vou fazer um blog melhor bootcamp para cada signo boa e vou oferecer isso para ficar atracalindo mas mas no caso do B2B que é mais o caso do profissional eu recomendo muito o que a gente está fazendo aqui hoje eventos e o blog o blog B2B numa linha focada no que o cara precisa isso você já tem bom Diego muito obrigado não é a única coisa que eu vou lembrar do nosso papo desenvolvedor de cada signo qual é a melhor linguagem para cada signo você é mais ruby ótimo bom beleza muito obrigado pelo papo foi um prazer super interessante e agradeço todos que participaram nos vemos sexta-feira temos o Demo Day então quem poder vir é super convidado para ver dessa vez eles mostrando produtos produtos bons não quero ver produtos mais ou menos que ele falou produtos que funcionam mas com o sangue dos olhos obrigado a todos valeu valeu aplausos e aí e aí e aí